Enche o seu peito e foi E sai de salto por aí 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 Descobre o peito Pinta a boca e veja o espelho Que reflete a silhueta que você acaba É muito bom pra mulher fazer esse negócio Se gosta de chuveiro Perfuma na boca Perfuma o pulso Sim, diz, eu perfei E sai de salto por aí 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 Descobre o peito Pinta a boca e veja o espelho E fecha a silhueta Que você acabou de descobrir Perfuma na boca e veja o espelho 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 It's time to stop the blue light 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 It's time to stop the blue light